Muito bem, ontem a gente recebeu aqui no programa, a gente exibiu aqui no programa uma denúncia de maus-tratos contra animais. A gente mostrou o vídeo, que chegou também no WhatsApp aqui do programa, de uns filhotes que estavam sendo transportados na carroceria de uma caminhoneta e tem diferença, tá, quando eu falo caminhoneta, só para te explicar. Caminhoneta é aquela pequenininha que aparece lá no vídeo, caminhonete é a grandora que você está acostumado a ver. Ele era carregado aí na traseira da caminhoneta e debaixo de uma lona e foi flagrado por uma pessoa, a denúncia foi feita porque é característico de um crime de maus-tratos de animais. A Amage, que é proprietária do veículo onde os animais estavam, se posicionou contrária a isso, dizendo que tomaria as providências cabíveis e nós fomos procurados também pela família do rapaz que aparece no vídeo. Eu, inclusive, abri o espaço para que eles gravassem um vídeo para se justificar. Porém, não quiseram, né? Aí mandaram para a gente uma nota, dizendo que eles passaram pela Polícia Rodoviária Federal. Tem a nota aqui? Vamos lá. Põe a nota para a gente aqui já. Mandaram uma nota, é óbvio que a gente não tem... Temos que ouvir os dois lados. Olha lá, boa tarde. Meu nome é Luísa, sou filha do servidor da Amage, que foi exposto indevidamente e acusado de maus-tratos. Os cachorrinhos são cria da minha cadela Cacau, ela teve nove filhotes, doamos cinco aqui na nossa cidade para funcionários que trabalham com o meu pai. Tivemos todo o cuidado e zelo de conhecer as pessoas para quem estávamos nos doando, levar pessoalmente na casa das famílias. Os outros quatro filhotes foram doados para pessoas da minha família. Meu tio de Cuiabá, minha avó, tio e amigo de infância do meu pai, vizinho da minha avó, que são de Juscemeira. Temos uma outra cadelinha de porte pequeno e uma gata. As duas possuem caixa transportadora, porém as duas são para porte pequeno. Não coube os quatro filhotes e a estrada possui apenas dois lugares. Por isso, os cachorrinhos foram transportados na caçamba, que tinha água, comida e um cobertor para os filhotes ficarem o mais confortável possível. Durante o percurso, meus pais fizeram várias paradas para olharem os cachorrinhos, colocando eles para andar um pouco, fazer as necessidades, tomar mais água. Um momento no caminho, minha mãe passou mal e eles pararam naquela lanchonete em uma vaga coberta para comprarem água para ela e para os cachorrinhos. E logo voltaram para o carro. Quando eles voltaram, um senhor já havia descoberto a lona da estrada, estava gravando e acusando meu pai indevidamente de maus tratos. A PRF foi acionada e meu pai foi parado em uma dessas barreiras. O policial pediu documentos, olhou todos os filhotes e viu que não tinha nenhum sinal de maus tratos e o liberou. Todos os filhotes já estão em seus novos lugares, bem saudáveis e sendo tratados com muito amor, costume que já tinham desde aqui da minha casa e da minha família. A gente tem as fotos aí da parada, olha os cachorrinhos aí, segundo a foto que ela mandou. Tão bem, né? Tão bem. Ah, ó. Tão saudáveis. Não é isso? Ah lá, tão bonitinhos. Acontece que transportar do jeito que eles transportaram também não pode. A Polícia Rodoviária Federal deixou passar, mas não pode, né? Você precisa ter o meio de transporte adequado para o animal. Por isso que gerou toda aquela confusão, entendeu? Por isso que gerou tudo aquilo lá. Aquele tipo de transporte, principalmente para filhotes, não é o apropriado. Aí, mas está tudo bem, né? Está aí os filhotinhos, está aí o cachorrinho, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz. E a gente espera que assim continue. E que sirva de lição, não só para essa família, mas para todos aqueles que transportam animais. É necessário que o transporte seja feito dentro das normas. Por mais que a polícia pare, olhe, veja que está tudo bem, precisa-se cumprir as normas. Se não, se caracteriza sim maus tratos de animais. Mas olha só, estão tudo bonitinho, tudo felizinho, tudo em paz, tudo em ordem. Muito bom saber disso. Obrigado à família, obrigado pelo respeito ao JMT, pelo respeito à TV Cidade Verde, de dar o posicionamento. E em respeito à família e aos nossos espectadores, a gente não poderia deixar de agir de outra forma. Esse aqui é um jornalismo imparcial. A gente ouve todos os lados. Obrigado à família por ter respeitado a TV Cidade Verde, por ter respeitado o nosso jornalismo aqui. E nos encaminhado todas essas fotos que eu estou expondo aí. Tá bom? É assim que se faz jornalismo, gente, né? Não apenas um lado, mas todos os lados da notícia. Tá aí, ó. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado à família aí pelo respeito, pelo carinho. Por isso que eu dei oportunidade, inclusive, de eles gravarem vídeo para se posicionar. Que a intenção, eu disse ontem, fui bem claro, a intenção não era falar mal de ninguém ou manchar a imagem de ninguém. Vou falar uma palavra aqui que os que não sabem o significado dela falam que não podem falar mais, né? A nossa ideia aqui não é denegrir a imagem de ninguém. Você pode falar denegrir, amigo, tranquilamente. Não ofende racialmente, culturalmente ninguém. É só você olhar no pai dos burros o que é que significa a palavra e olhar o que é a etibologia da palavra. Aí você vai me entender antes de ir na onda dos outros, tá bom?